Galera, boa tarde, boa noite, né? Já são quase oito horas aí Hoje dia Vinte e nove, né? Vinte e nove de dezembro Tô aqui aguardando Minha esposa aí Comprar uns negocinho no mercado ali O pessoal não quer Não quer que eu fique em casa não O pessoal quer que eu trabalhe, rapaz Que eu vá fazer vídeo na estrada Vê se pode um troço desse Pitty, vem aqui, Pitty Minha cachorrinha Pô, José, quando é que você vai fazer vídeo novo? Os caras não querem que eu fogue não, hein? Querem que eu fique na estrada fazendo vídeo Ô, galera, tem a dó, né? Pô, devagar Vamos fazer vídeo sim, deixa eu passar os feriados aí Que nós vamos pra estrada de novo Mas por enquanto deixa eu descansar um pouquinho, né? Também mereça, né? Depois de um ano inteiro puxando asfalto aí Então é isso aí, galera Um abraço pra todo mundo aí Pessoal que tá curtindo aí Pessoal que chegou novo na comunidade aí E... Logo, logo aí vamos fazer outros vídeos Tá bom? Quero agradecer o pessoal aí Que tá... Tá se comunicando aí Só que devagar aí, pessoal Porque a mulher já falou Ficar muito sem celular aí Eu vou... Vou sair, né? Então não dá pra ficar muito tempo Fussando o celular aí Que a mulher fica brava Então tem que... Curtir um pouco a família aí Tô postando uns vídeos antigos no YouTube aí Também Que eu não tinha postado E o pessoal vai curtindo aí Tem bastante vídeo aí, galera É só fuçar aí Vocês só querem ver vídeo novo aí Tem vídeo antigo aí Que ninguém nem viu Vão fuçando aí Na comunidade É o que vocês acham Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí Galerinha que tá curtindo aí Pesado aí Um abraço Tudo de bom aí Uma boa noite Boas festas Bom final de ano E tudo de bom pra vocês Tá bom, galera? Logo, logo Nós estamos na área de novo aí Tá bom? Um abraço Valeu